Valeu, minha princesa, pelos poucos quilômetros que você me proporcionou nesse tempo que a gente ficou junto. Só tenho a agradecer a você por ter me levado em lugares incríveis, maravilhosos. Como alguém tivesse morrido, né, gente? Aqui, pessoal, rapidinho, desculpa, vai ser difícil de segurar a emoção aqui, porque é muito amor que a gente tem por isso aqui. Eu tentei gravar esse vídeo já várias vezes e eu não tô conseguindo gravar sem chorar. Desculpa aí, a gente é humano. Mas tá aqui, ó, a minha princesa. Deixa eu virar aqui rapidinho pra vocês. Aqui, ó. Tá difícil, cara, tá difícil segurar a emoção aqui. Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, minha moto deu perda total por causa desses riscos aqui. Riscos ali em cima. Um pouco aqui, um pouco ali. Pouca coisa do lado de cá. Aqui que tá a coisa mais complicada. Que quebrou toda a parte de trás, né, carenagem. Quebrou o pedal do passageiro. E como eu falei, aqui quebrou tudo, ó. Troquei o escapamento, né, tirei o esportivo, botei esse daqui de volta. Porque o esportivo a gente consegue vender aqui. Acredite se vocês quiserem, o esportivo a gente consegue vender. E o original é mais difícil vender. Tá aqui, ó. Até cresceu um bichinho aqui, ó. Veio pegar uma carona na minha princesa. Então é isso aí, ela tá indo embora. Depois eu vou explicar pra vocês no vídeo como funciona a questão de seguro aqui, beleza? Perda total na minha princesa. E agora eu vou parar de falar que minha garganta já tá coçando de novo pra chorar. A gente fica triste mesmo, não tem amor pela coisa. O brasileiro é assim, apaixonado por moto, apaixonado por carro. E... É isso aí. Amales que vem pra vem, quem sabe... Quem sabe veio alguma coisa melhor no futuro. Valeu, deixa eu desligar a câmera aqui. Salve, salve, meu filho. Como é, do seu grupo, se faz uma grande ser bem-vindos de volta a mais um vídeo. Aqui do nosso Suíça Sem Fronteiras. Só aqui as fronteiras não existem. E vamos lá, galera. Saiu aí, como vocês puderam ver no vídeo que eu fiz. Saiu aí o resultado. Já era esperado que isso ia acontecer. Mas a gente não quer ouvir aquilo, sabe? A gente espera, mas quando a gente ouve aquilo... Sabe aquela notícia que um parente seu tá pra morrer? Tá ali com algum tipo de doença que tá ali pra morrer e tal? Você sabe que vai morrer, mas de repente... Aí passa um tempo, um, dois, três meses, a notícia chega e você acaba chorando muito e tal. Tipo assim, mas peraí, você já tava esperando... Por que você tá chorando, né? É, infelizmente é assim. Vida que segue. Vamos lá, rapidinho. Fui lá na... Recebi a ligação. Por que que demorou, aliás, né, gente? Na verdade, não era pra ter demorado tanto assim. Demorou por vários fatores aí. Um pouco de culpa minha também. Claro, não vou deixar de mencionar isso. Teve um pouco de culpa minha também. Mas, principal de tudo... Enfim, deixa isso pra lá. Como é que foi, então? Eu recebi o telefonema... Dizendo que realmente foi perda total. Que eu, infelizmente, não vou ter acesso mais ao veículo. E como eu já falei antes, você aqui, no caso, quando o seu veículo tem perda total, você não pode rodar com o veículo mais aqui na Suíça. Então, não adianta. Ah, mas eu quero de volta. Eu vou... Eu vou reformar ele por conta própria, eu quero de volta. Não porque você tá andando com o veículo que ele não tá, não é seguro, né? De rodar. Que eles não... Você... Ah, você arrumou? Mas, peraí. Onde você arrumou? Sabe? Eles não vão ter... E mesmo que, em alguns casos, eles acabam liberando que você fique com o veículo, o seguro não é... Você não pode mais fazer full casco, né? Você não pode mais fazer 100% de cobertura. Porque eles não vão se responsabilizar por qualquer coisa que venha a acontecer. Então... Fica bastante complicado de você ficar com o veículo. Eu resolvi receber o dinheiro de volta. Recebi o dobro do valor que eu paguei na moto. O que já é uma coisa... Pelo menos uma coisa boa nisso tudo. Recebi o dinheiro dos acessórios que acabaram sendo danificados durante a queda. E... Decidi ficar só com a bota, porque eles falaram que a bota teria que ter um furo ou quebrado. Se tivesse alguns riscos pequenos, eles não iriam pagar. Como eram riscos muito pequenos, eu resolvi ficar com a bota mesmo. É isso daí. Então... A gente agora vai ficar sem moto por um período, porque... Enfim, o verão está acabando. Ainda tem até um mês ainda para a gente rodar com calor, claro. Mas eu prefiro ficar sossegado por um tempo agora. Pelo menos alguns meses. E na hora que aparecer uma oferta, alguma coisa boa para a gente, a gente vai atrás. Para pegar um veículo, uma moto nova aí. Claro que eu vou trazer com vocês aqui, para vocês aqui no canal. E antes que venha alguém criticando. Nossa, o cara chorando por causa de uma moto. O que é isso? Como se fosse alguém que tivesse morrido. Meu Deus. Ah, que coisa mais imbecil, ridícula. Em primeiro lugar, você não vai pagar minhas contas. Então, eu estou caiando. Né? Aí, embaixo aí. Estou caiando. Para o que você pensa de mim. Você vai... Ah, está chorando como se alguém tivesse morrido. Não sei o quê. Epa, imagina. Não morreu ninguém. Então, é como eu mesmo falei. Até postei nas minhas redes sociais. Só quem ama as duas rodas sabe o que eu estou sentindo. Só quem tem amor pelas duas rodas consegue expressar aquilo. Eu fiquei quase 10 anos sem moto. Eu tinha muitas outras prioridades. E aí, finalmente, eu comprei uma moto que eu já tive várias outras oportunidades de comprar. Aí mesmo no Brasil, eu nunca comprei. E eu não imaginava que ia ser uma moto tão maravilhosa. Então, sim. Foi o meu primeiro veículo aqui registrado. Foi o meu primeiro veículo. Né? E... Poxa vida. É difícil. O brasileiro é apaixonado por carro. É diferente daqui. O pessoal não é muito apaixonado por veículos. Tirando alguns imigrantes. Né? Como eu falo, né? No vídeo com... Ah, batendo nos imigrantes brasileiros e tal. Mas isso é uma coisa... Inclusive, me pagaram muito bem no veículo. No meu veículo. Na minha moto. Porque... Cara, eu ainda tive que ouvir. Num bom sentido da palavra, ter que ouvir. Ainda tive que ouvir o... O rapaz segurador falando. A sua moto está em excelentes condições. Está em um excelente estado. E aí eu falei... Eu só respondi pra ele. Cara, eu lavava a moto toda semana. Né? E aí ele... Ô, não. É, dá pra perceber que a moto está muito bem cuidada. Então... É... É isso. Vou receber o dinheiro agora... Essa semana que vem. O dinheiro da moto por completo. Mais os acessórios. É... Vou fazer um vídeo sobre seguro. Já vou deixando aqui meu agradecimento ao vô. Que vai me... Já me ajudou já. Falando sobre seguro comigo. Que eu já me esqueci como é que é no Brasil. Eu nunca usei seguro na minha vida. Então é isso daí. Mais uma vez aí... É... A gente chora aí. A gente fica triste pela perda da minha companheira de longas viagens. Aí me levou pra conhecer lugares que eu... Eu... Jamais... Eu só tinha visto em filmes. Eu jamais imaginei que eu iria um dia ir nesses lugares. Onde eu fui. Onde ela me levou. E eu não vou ficar falando muito aqui. Senão eu já... É o dia seguinte hoje, né? Mas eu vou acabar... Tendo que emocionar aqui de novo, claro. Enfim. Então é isso daí. Vamos... A Males que vem pra vem. Como eu falei, eu recebi o dobro do dinheiro que eu paguei por ela. Então com certeza... Vai vir coisa boa no futuro. E a guarda da minha princesa. Além de alguns pedacinhos que foi em casa. Só o espacinho onde eu costumava estacionar ela aqui, ó. É isso daí. Blahm Gesson e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui! Música Música